O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Verica Lopes, advogada, professora de Direito Constitucional e estou, nesta semana, no programa Saber Direito, ministrando um curso sobre Justiça Constitucional e Cidadania. Hoje nós teremos a segunda aula e, para tanto, vamos revisar alguns tópicos da aula anterior. Na aula de ontem, nós falamos sobre a possibilidade do implemento de direitos fundamentais e sociais através de nova Constituição, de emendas constitucionais, com ou sem a participação popular através de consultas populares na modalidade plebiscito e referendo. Na aula de hoje, nós vamos discorrer sobre um Instituto de Direito muito importante. Então, nossa aula terá o tema de Cidadania e Direito de Petição. Essa ação é pouco lembrada pelos doutrinadores. Interessante observar que vai ser, na verdade, um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo está descrito na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 34, a linha A. Na Constituição, nós temos a previsão de que qualquer pessoa do Estado brasileiro, seja ela nacional ou estrangeira, que ela venha ter a atenção dos poderes públicos, seja para fazer reclamações, fazer solicitações ou até mesmo levar a notícia de algum fato importante às autoridades públicas. E daí, nós vamos observar que a previsão atual de nossa Constituição, já vinda no poder constituinte originário, ela não foi inédita. Trata-se, historicamente, de um instituto que surgiu na Idade Média, na Inglaterra, sob a monta dos Rights of Petition, que depois desenvolveu até chegar no Bill of Rights de 1689, onde, nessa previsão inglesa, os súditos podiam se dirigir diretamente ao rei. Nós vamos perceber que esse acesso de um súdito diretamente ao rei é algo extremamente democrático, proveniente de sociedades onde há a defesa do Estado democrático de direito. E não poderia ser diferente na nossa Constituição cidadã. Então, na nossa Constituição, houve essa previsão para que pudéssemos permitir a comunicação de indivíduos no Estado brasileiro frente às autoridades públicas, sejam elas de qualquer poder público constituído. Pode ser do legislativo, pode ser do executivo e pode ser do judiciário. E ainda há a possibilidade, prevista na doutrina, de que possa também ser ensejado o quê? Consultas diretas do cidadão às entidades ou órgãos da administração pública indireta. E há também doutrinadores que remontam à possibilidade dessas consultas serem feitas diretamente também a pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos. Enfim, o que nós haveremos de observar nessa aula de hoje, que eu, particularmente, ao admirar muito o Instituto, trouxe o Instituto para que pudéssemos refletir de sua grande importância para a cidadania do indivíduo no Estado brasileiro? Imaginem só a possibilidade de alguém fazer uso de uma simples peça escrita numa folha de papel e de ter o direito constitucional de receber a resposta por escrito. Então, esse Instituto, ao estar previsto na Constituição, determina que nós não precisaremos de pagamento de taxas. E daí, a doutrina e a jurisprudência foi trazendo detalhamento para a sua regulamentação, tendo em vista que não existe uma legislação específica para tratar do direito de petição. Inclusive, os doutrinadores se dividem ao construírem suas obras jurídicas sobre o direito de petição. Nós vamos perceber que Alexandre de Moraes exaltou o direito de petição em sua obra, colocando-o como uma garantia constitucional, embora seja um procedimento administrativo. Por outro lado, Pedro Lenza, que é um doutrinador muito admirado pelos estudantes que fazem aí concurso, exaltou o Instituto tão somente como um direito fundamental, mas não o trouxe como uma garantia constitucional. Eu, particularmente, prefiro a corrente que compreende como uma garantia constitucional, tendo em vista que o fato do indivíduo poder acessar aos órgãos públicos, por si só, já é um direito fundamental, elementar de um Estado. E esse direito não existe em outros Estados no mundo. Existem Estados que o preveem e existem Estados que não o preveem. Que o indivíduo pode ou não consultar autoridades, ou seja, às vezes o presidente ou o monarca. O que nós vamos, então, observar é, inicialmente, trata-se de o direito fundamental previsto, então, no artigo 5º, que vai permitir que o indivíduo receba a atenção dos órgãos públicos. E que esse direito, então, vai lhe conceder a possibilidade de receber uma resposta por escrito. Nesse contexto, para receber uma resposta por escrito, haverá de ser, então, num prazo razoável. Vai depender da importância da autoridade. Se for uma autoridade muito ocupada, de um alto escalão, de órgãos importantes, seria razoável hoje, compreendido pela doutrina, um prazo de 30 a 40 dias, tendo em vista as assessorias também, muito bem especializadas para essas altas autoridades. Mas nós vamos observar que a movimentação desse pedido, haverá de atender ao mínimo de formalidade. Mas quais seriam essas formalidades? Nós vamos perceber que a primeira formalidade é de que haverá de ser numa petição escrita. Por que numa petição escrita? Que este pedido vai se transformar em um documento. E nós teremos aí que buscar o mínimo razoável para que ele possa ensejar num procedimento administrativo e válido. Primeiramente, vamos exaltar quem poderia, como legitimado ativo, a provocar um direito de petição e a implementá-lo, então, perante um órgão da administração pública direta ou indireta. Nós temos identificado pela doutrina que poderão fazer uso do direito de petição Pessoas nacionais ou estrangeiras, sem restrição, portanto, de nacionalidade ou de cidadania, inclusive de capacidade civil. O que nós vamos observar é que trata-se de uma petição informal e que eu, como professora de direito constitucional, muito realço a importância desse Instituto para uma sociedade civilizada. Esse Instituto pode fazer com que indivíduos consigam registrar os seus anseios perante as autoridades competentes, sem que se necessite de trazer para o ambiente de questionamento uma situação virulenta. Nós estaríamos aí, sob o exercício da democracia, materializado em previsão constitucional originária, mas pouco conhecido pelos indivíduos e também pelos acadêmicos de direito. O que nós vamos observar é que o legitimado ativo, portanto, pode ser qualquer pessoa e pessoa individual. E o que ainda é mais curioso, alguns doutrinadores que também valorizam esse Instituto realçam que a pessoa pode fazer um questionamento voltado à autoridade independentemente de estar sofrendo uma lesão. Esse questionamento pode ser em defesa de ilegalidades ou abuso de poder ser voltados para grupos ou até para outrem. E essa satisfação poderá ser requerida na petição independentemente de vínculo com os interesses do peticionante. Esse é um ponto muito importante, tendo em vista a informalidade do Instituto. A doutrina que se preocupa com esse Instituto ainda traz uma segunda observação, que a petição pode ser uma petição promovida por um grupo de pessoas, sem que essas pessoas estejam representadas por alguma entidade ou associação de classe ou um sindicato. O que nós vamos observar é que a informalidade novamente veio beneficiar o cidadão na busca da realização dos seus direitos. Portanto, o grupo de pessoas pode se identificar, sendo então elas voltadas para buscar a mesma atenção da autoridade, buscando respostas em pedidos devidamente delineados. O que nós vamos aqui realçar é que esse direito de petição, uma vez promovido por um grupo de pessoas, nada vai se assemelhar a petições coletivas. Então, há uma similitude em decorrência de termos várias pessoas fazendo uso de uma mesma peça. Mas nós não teremos aqui a representatividade de órgãos ou de entidades de classes. Essas pessoas estarão promovendo o pedido em nome próprio. Um outro ponto curioso, que também é pouco realçado na doutrina, é a questão de que essas pessoas precisarão se identificar. No Estado brasileiro está proibido o anonimato. Nós, então, temos liberdade de expressão, temos possibilidade de existirem manifestações, direito de reunião, mas está abolido no Estado brasileiro a possibilidade de anônimos virem se manifestar. Porque as manifestações no Estado brasileiro haverão de ser responsáveis. E uma vez fazendo com a identificação daqueles que assim o fazem, haverão dos mesmos se responsabilizarem civil ou penalmente por seus procedimentos e por suas opiniões. Portanto, o direito de petição não coaduna com peças apócrifas. O que nós vamos perceber é que haverá de ser manuseado com respeito às autoridades, dentro de um ambiente de cultura de paz e valores humanos. Bom, uma vez, então, trabalhado essa questão do legitimado ativo, vamos pensar qual seria, portanto, o legitimado passivo. Ou seja, contra quem o direito de petição poderá ser impetrado, para aqueles que compreendem que o direito de petição é uma garantia constitucional. Nesse sentido, as pessoas que haverão de buscar a satisfação da autoridade ou levar as informações dentro dessa peça informal, deverão, no mínimo, ter uma noção de qual autoridade seria a responsável para, então, conceder a resposta razoável. Neste contexto, vamos perceber que, se, porventura, houver o endereçamento inadequado, a autoridade administrativa que receber o direito de petição haverá de conduzir essa peça à autoridade responsável. Então, nós temos aí um dever funcional de respeitar a Constituição Federal no sentido de facilitar a concessão da resposta. Por isso, o direito de petição jamais poderá ser engavetado ou ignorado. O direito de petição, portanto, deverá ser respeitado. E se, porventura, a autoridade que o recebeu observar que não é ela que detém o dever funcional da resposta, a mesma deverá providenciar que a autoridade correta assim receba a peça e, ao mesmo tempo, haverá de conduzir informação ao impetrante de que não é ela a responsável, mas que ela conduziu a peça à autoridade tal. Então, nesse sentido, se a autoridade não se comportar desta forma, estará ela se sujeitando às penalidades administrativas funcionais. Todas elas demonstrando que a administração pública precisa agir dentro do princípio da legalidade. Nesse contexto, é importante, então, realçar que o legitimado ativo, ao fazer a sua impetração, muito bem se qualifique. E, ao fazer essa qualificação, que ele faça, então, a demonstração do endereço de contato para o recebimento dessa provável e razoável resposta. Nesse sentido, nós sugerimos, embora os livros assim não recomendem, que as pessoas, ao fazerem a impetração, coloquem em anexo cópia dos documentos pessoais para a valorização da transparência nas relações entre cidadão ou indivíduo com a governança. Pois bem, o que nós vamos perceber é que toda essa petição tem uma finalidade, que é de receber uma resposta por escrito da autoridade. E aí ficaria um questionamento. E se essa autoridade não trouxer ou não enviar a resposta esperada? Nós vamos perceber que, em alguns doutrinadores, há o realce de que a não concessão da resposta em prazo razoável poderá perfeitamente demonstrar o abuso de autoridade de uma pessoa que recebeu o direito de petição e não respondeu, caso compreenda que essa resposta esteja dentro de uma discricionariedade. Porém, se estiver dentro dos deveres funcionais e isso for descumprido, nós estaremos aí diante de violações com ilegalidade. O que nós vamos perceber é que, em ambas as circunstâncias, essa autoridade que não concedeu a resposta poderá sofrer a impetração de mandado de segurança e ser ela entabulada como autoridade coatora. E, nesse sentido, uma vez entabulada como autoridade coatora, poderá, em sede de um mandado de segurança, receber um comando judicial de que venha conceder a resposta por uma ordem do right. Bom, nesse sentido, o que nós vamos observar é que, no Estado brasileiro, dentre momentos de manifestações populares, poderia-se muito fazer uso do direito de petição. Vamos ao primeiro questionamento dos acadêmicos da aula de hoje. Olá, professora. Meu nome é Jaqueline Freire Maia. Gostaria de saber quais são os benefícios pessoais que podem decorrer de impetração de direito de petição? A resposta decorre exatamente de um primeiro momento evidenciarmos o Estado democrático de direito. O primeiro benefício pessoal decorrerá da autoestima do indivíduo atendida por uma autoridade. É o indivíduo ter a possibilidade de dirigir-se diretamente às autoridades. E aí, quando na Constituição há a previsão de que não existem custos para essa impetração, há um segundo benefício, que esse indivíduo tão somente vai o quê? Fazer uso de uma petição por escrito. O que nós vamos observar, e que eu ainda não comentei, é que o direito de petição não requer capacidade postulatória. Então, significa que esse indivíduo não precisará contratar advogados para manter esse canal de comunicação com a administração pública. E nós vamos ainda, por fim, observar que ele poderá, com a impetração de seu pedido, ou com a impetração e a resposta, restar munido com prova documental. E que esta prova documental poderá lhe ser útil em processo judicial subsequente, caso ele não venha satisfazer os seus anseios perante o ambiente administrativo. E eu ainda realçaria um último benefício a esse indivíduo, da possibilidade da realização da justiça constitucional fora do ambiente dos tribunais. É interessante nós observarmos que a cultura do Estado brasileiro é de que justiça se faz tão somente dentro dos tribunais. Infelizmente, durante anos, fomos educados para a teoria do litígio, que bom direito é aquele realizado dentro de uma boa demanda. O que nós vamos perceber é que no Estado brasileiro, nós estamos fazendo agora análises inversas. E nessas análises inversas, o indivíduo pode acessar a justiça constitucional através de questionamentos diretos fora dos tribunais e buscar, portanto, a solução para problemáticas que vai envolver menos tempo, menos custo e menos desgaste. Pois bem, para darmos, então, continuidade à aula de hoje, nós, então, elencamos legitimado ativo para impetração do direito de petição. E vimos que o legitimado pode ser qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, dentro do Estado brasileiro. E que ela venha, portanto, se pronunciar numa petição escrita e que não vai ter custas para tanto. E falamos agora há pouco sobre a desnecessidade da capacidade postulatória. A capacidade postulatória é a necessidade do advogado. Embora advogada, eu hei aqui de exaltar esse instituto. É um instituto extremamente democrático, que torna indivíduos desprovidos da necessidade do uso do advogado para buscarem justiças constitucionais. Então, nesse sentido, eu exalto aqui a importância desse instituto, principalmente para pessoas carentes, por ser um instituto de fácil acesso e ainda de pouco custo. O que nós vamos observar, então, é que, embora a legislação diga que não precisa de advogado, é possível que a pessoa receosa da construção do documento venha fazer a contratação de um advogado. E, para tanto, com certeza, a petição vai ser construída com maior rigor e maior benefício para a sua apreciação. Porém, por outro lado, há a vantagem do indivíduo poder estar perante a busca da justiça constitucional sem a necessidade da contratação de um profissional para que venha ampará-la nesse sentido. Bom, então, o que nós vamos perceber é que, além do legitimado ativo, vamos ter a figura do legitimado passivo e que o legitimado ativo não precisará necessariamente estar na defesa dos seus interesses. Poderá ele estar na defesa de interesses de outrem ou até mesmo no interesse de defesa de uma coletividade próxima a si ou remota. Por exemplo, nós vamos perceber que se o indivíduo mora em determinado setor e há necessidade de fazer reclamações sobre o asfalto ou sobre o saneamento básico ou coisas do gênero, ele sozinho pode já entrar em contato com a governança do seu setor, que seria no município, por intermédio, então, diretamente a falar com o prefeito. Essa possibilidade é algo real e fática, mas poucos conhecem que poderia levar essa comunicação perante a autoridade e ainda ter o direito à resposta. A ausência de saneamento básico, que muito, por exemplo, traz problemáticas a locais periféricos das grandes cidades, poderia ser levada à reclamação dentro de uma simples petição intitulada de direito de petição, onde teria aí a obrigatoriedade do administrador público em responder o indivíduo prejudicado. E assim nós poderíamos elencar vários problemas sociais que poderiam ser formalizados por intermédio do direito de petição. O mal funcionamento de algum serviço público, a entrega de medicamentos, ou poderíamos falar sobre o transporte, sobre educação, enfim, vários assuntos de direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. E ainda, os tão famosos direitos sociais inseridos aí nos fundamentais, em sua realização ou efetividade, onde o indivíduo poderia diretamente já entrar em contato com esses órgãos. Bom, mas o que nós, então, faríamos como recomendação para melhorar essa comunicação expressa na petição? Primeiramente, o endereçamento tem que ser claro para a autoridade. Segundo, a qualificação do indivíduo impetrante, bem como o seu endereço. E, num terceiro momento, o que nós vamos perceber? Ele precisa explanar dentro da peça quais são os seus anseios, quais são os direitos que ele quer, então, dele buscar respostas. Ou quais são as ilegalidades, ou quais são as lesões de liberdades ou de direitos que ele vem sofrendo, ou que outrem vem sofrendo e ele está registrando em seu nome. Nesse sentido, a explanação tem que ser clara, mesmo que com linguagem simplificada. E, seguindo o entendimento de outras peças de garantia constitucional, é necessário que sejam elas elaboradas em português. Então, mesmo que sejam um indivíduo de estado estrangeiro, o direito de petição precisa vir escrito em português, porque senão demandaria um alto trabalho da administração pública antes de respondê-lo, ter que traduzi-lo por meios oficiais. Bom, nesse contexto, não adianta só explanar. Nós precisaremos aqui exaltar muito bem os pedidos. E, nesses pedidos, precisaria fazer o delineamento com clareza do que o indivíduo deseja com aquele direito de petição. Qual é a resposta que ele espera daquele direito de petição? E, nesse contexto, vale também trazer uma observação comum feita pelos advogados, que se, porventura, a autoridade não trouxer a resposta, que ela estará suscetível de ser enquadrada como autoridade coatora, podendo, a ausência de resposta, configurar como ato de coação plausível da impetração de um mandado de segurança, onde, então, como nós já falamos, poder-se-á buscar uma ordem judicial para que o próprio judiciário determine em sede de mandado de segurança de que a autoridade venha responder o direito de petição. Bom, mas fica a questão de como fazer essa peça chegar até a autoridade. Esse realmente é um problema, tá? Mas o que nós vamos perceber? Chegar até a autoridade não é impossível. A maioria dos órgãos do Estado brasileiro possui um protocolo. Mas poderia encontrar aí uma dificuldade frente a uma sociedade de economia mista, a exemplo de um banco, né, na entrega de um direito de petição a um gerente numa relação consumerista ou econômica ou de crédito. Nesse sentido, quando estivermos diante de um órgão desprovido de protocolo, há uma recomendação doutrinária. Ou seja, no primeiro momento, se tiver o protocolo, basta a elaboração da peça em duas vias e encaminhar uma das vias para ficar no órgão e a outra ficar com a chancela da entrega desta peça no órgão, que vai ser a prova de que o indivíduo fez a devida impetração e aguarda a resposta em prazo razoável. Mas voltando naquele contexto, circunstância onde o indivíduo venha a ter dificuldade de fazer o protocolo do direito de petição. Não é muito comum no Brasil que isso aconteça, mas é possível. Nesse sentido, há recomendação, e aí já um pouco mais dentro da práxis, da advocacia, de que se faça uso de cartas com aviso de recebimento. Pode perfeitamente o indivíduo fazer o envio da peça através do correio. É um mecanismo de fazer com que se registre a chegada do direito de petição ao órgão. Uma outra forma que nós recomendamos de fazer o uso do direito de petição que não seja por intermédio da carta com aviso de recebimento. Nós temos a possibilidade do uso das notificações extrajudiciais, ou seja, aquelas feitas via cartório. Então, nesse contexto, não é porque existe uma dificuldade de levar a petição até o órgão competente que o indivíduo haverá de desistir de sua empreitada. A Constituição Federal, para realizar a justiça constitucional, trouxe, então, mecanismos de amparo de ordem administrativa ou civil, de maneira que esse indivíduo possa fazer com que a peça chegue até as mãos da autoridade competente de maneira válida e de que não tenha que utilizar de outros meios ou ardis para que se chegue até essa autoridade. Pois bem, lembramos, portanto, que o direito de petição haverá de ser respondido em prazo razoável e, nesse sentido, se não for respondido, o seu protocolo documentado pode valer como prova pré-constituída a ser utilizada em impetração de mandato de segurança próprio. O que nós vamos observar? Existem alguns pontos na doutrina constitucionalista que, de forma indireta, já prevêem o uso do direito de petição. Nós vamos perceber, por exemplo, no uso do habeas data. O habeas data é uma outra garantia constitucional, mas que, para ser impetrada, exige que o indivíduo faça prova pré-constituída de que tentou administrativamente resolver a sua questão e que, uma vez não resolvida a sua questão, esse indivíduo poderá buscar o judiciário. Então, o que a gente percebe? Se esse indivíduo fez o pedido administrativo, recebeu ou não resposta, você vai observar aí que essa exigência do habeas data está trazendo exatamente o Instituto do Direito de Petição. A forma de provocar a administração para acessar dados, arquivos de caráter governamental, ou para fazer a retificação desses dados, ou o implemento desses dados, que está dentro da teoria do habeas data, que é uma outra garantia constitucional, está esbarrando exatamente no uso prévio de um direito de petição. Então, o que nós podemos perceber é que o direito de petição, ele pode ser esperado como prévia de criar-se a documentação para que venha instruir outras ações. E isso vai ser um meio hábil de produção documental. Então, não só nesse caso do habeas data, mas existirão vários outros casos ou ocasiões que o indivíduo poderá lançar mão, seja só da petição não respondida ou até mesmo da petição com a resposta, mesmo que seja ela insuficiente e não tenha satisfeito o direito do indivíduo. Bom, nesse sentido, vale, portanto, realçar que o direito de petição, ao ser introduzido na Constituição de 88, criou este canal de comunicação entre indivíduo e autoridade. Mas o que nós temos observado no dia a dia é o desconhecimento do indivíduo por intermédio desse instituto de poder fazer valer os seus direitos ou de, no mínimo, receber as respostas necessárias. O que nós percebemos no uso do direito de petição no dia a dia pelos escritórios de advocacia, que são eles muito utilizados para a construção de provas. Mas o que nós percebemos também é que ele é muito ignorado pelos indivíduos que não estão atrelados à vida jurídica. E aí, poderíamos ter a solução de conflitos, de litígios, de reclamações pelo ambiente administrativo e ainda com custo zero. Isso poderia trazer ao Estado brasileiro um aperfeiçoamento dos serviços públicos. Isso também poderia funcionar como um feedback da realização desses serviços públicos. Bom, nesse sentido, nós, portanto, vamos agora verificar qual é a próxima dúvida dos nossos acadêmicos. Oi, professora, meu nome é Tiago Monteiro e eu queria saber quais são os benefícios estatais que podem decorrer da impetração dos direitos da petição. Como nós realçamos no início da aula, no Estado brasileiro estamos, infelizmente, ainda acostumados à teoria do litígio. E daí, sobressai, portanto, a ideia de que todos os problemas que o indivíduo vem a ter, que ele vai, então, solucioná-los no poder judiciário. E essa cultura veio, portanto, crescendo com a introdução e instalação dos juizados especiais, também com as questões consumeristas e, a exemplo, a exaltação do direito do consumidor no Brasil, onde os indivíduos, por qualquer situação de prejuízo ou de lesão a liberdades ou a direitos, procuram o poder judiciário. Nesse contexto, se houver uma maior disseminação do direito de petição pela educação jurídica, nós vamos observar a possibilidade de resolução de conflitos ou de pequenos conflitos administrativamente, antes de se bater as portas do poder judiciário. Isso traria uma enorme diferença para o volume de processos que abarrotam hoje os tribunais brasileiros. Talvez, quem sabe, até mesmo a desnecessidade da criação de novos tribunais, como nós temos observado. Porque hoje os indivíduos aprenderam a buscar o poder judiciário como uma situação natural. E isso não é tão natural. O que eu gostaria, inclusive, até de contribuir e de relatar foi a experiência que tive de estudos de direito africano. Na África, em alguns países, por exemplo, já existe uma cultura milenar de primeiro resolver todos os aspectos dos litígios ou das insatisfações com a prestação de serviços públicos, através, então, de pedidos, até mesmo orais, a pessoas que vêm resolver as demandas em situações administrativas fora dos tribunais. E no Brasil, nós estamos agora tendo aí um realce a essa situação da valorização, de mediação, conciliação e busca de meios pacíficos na resolução dos litígios. Inclusive, nós temos até o uso inadequado daquela famosa frase qualquer coisa, eu vou te processar. Então, isso precisa ser revisto dentro da cultura brasileira. Precisaremos realmente rever as nossas posturas nesse contexto e observar que a Constituição já possui, inclusive, dispositivo para facilitar o acesso às soluções pacíficas dos conflitos. É isso que nós chamamos de Justiça Constitucional. Justiça Constitucional não é tão somente buscar o Supremo Tribunal Federal. Justiça Constitucional, portanto, ela remonta a toda a previsão normativa constitucional que está acessível ao indivíduo e para o seu uso. Nós temos no Brasil uma ideia inadequada de que Justiça Constitucional seria estar em juízo, fazer uso de peças judiciais e introduzir ali a fundamentação constitucional com seus devidos pré-questionamentos. Na verdade, não é isso a Justiça Constitucional por si só. Isso compõe uma parte da Justiça Constitucional. O que nós vamos perceber é que Justiça Constitucional é buscar toda a finalidade do Estado e o bem comum ali planejado nas entrelinhas e nas linhas do nosso texto constitucional na realização do direito, na satisfação do direito, do indivíduo e do seu próximo. E que, então, essa satisfação não seja tão somente individualizada e que seja ela partilhada dentro das pluralidades do Estado. Então, nesse contexto, o direito de petição é mais um mecanismo riquíssimo que nós poderíamos ter acesso à Justiça Constitucional fora dos tribunais e ainda com a sabedoria de beneficiar os tribunais com uma redução dos processos desnecessários que hoje abarrotam a Justiça. Bom, após, então, toda essa explanação, nós vamos observar regras para que nós possamos fazer, portanto, um realce à construção da peça, para que dessa aula fique não só o conteúdo doutrinário, mas que também o exemplo de como fazer uso desse Instituto por todos nós no dia a dia. O que nós vamos, então, exaltar é, primeiro, essa petição precisa ser uma petição escrita. Segundo, haverá de ser endereçada a uma autoridade pública responsável pela lesão ora questionada, seja de direitos ou de liberdades, individuais ou coletivas, do impetrante ou de outrem. Que nessa petição haja a identificação do impetrante, porque está proibido, como nós falamos, a questão da peça apócrifa. Vamos perceber ainda que dentro dessa petição haverá de ser trabalhado a problemática, onde o indivíduo vai, então, discorrer em poucas linhas sobre do que ele pretende aguardar como resposta da autoridade. e, ao final, precisa ser trabalhado a questão dos pedidos. Os pedidos são muito importantes. As pessoas, normalmente, discorrem sobre as suas angústias e anseios, mas não elaboram os pedidos de maneira clara e evidente do que elas esperam com o questionamento. Nesse sentido, após a elaboração de toda a peça, ela precisa ser encaminhada ao órgão. E, neste encaminhamento, nós precisaremos de um protocolo. Em alguns órgãos, essa peça vai gerar, inclusive, um procedimento administrativo. E aí, nós realçamos que nós poderemos perfeitamente, com o protocolo desta peça, está aí já diante de uma prova documental. Então, a própria peça protocolizada já é uma prova documental, independentemente de resposta. Se, porventura, for recebida a resposta, então, o indivíduo está diante de duas provas documentais. Uma é o pedido, a outra é a resposta, porque pode ser que essa resposta não seja satisfatória. Dentro dessa previsão, nós vamos, então, fazer um enorme realce. Além, então, da construção dessa peça e os rigores de acesso aos órgãos, eu exaltei no início da aula que poderia o direito de petição ser encaminhado ao poder judiciário também. Então, como seria essa situação do direito de petição dentro do poder judiciário? comumente, os indivíduos reclamam, seja da demora do andamento de um processo ou de dúvidas sobre o andamento e da vinculação dessa situação do indivíduo ao seu advogado do processo judicial em si. É importante observar que o direito de petição pode ser utilizado inclusive para que o indivíduo possa se comunicar diretamente com o órgão do judiciário sem que necessite de passar pelo uso de uma peça formal processual. Então, nós estaríamos aí, curiosamente, diante de uma situação paralela, um processo judicial em juízo e o seu autor ou o seu réu querendo se comunicar com as autoridades desse processo. Então, paralelo ao processo judicial, pode o indivíduo promover perguntas, questionamentos, fazer solicitações ao órgão judicial diretamente. Isso não é muito comum, mas o que nós vamos observar é a grande utilidade do direito de petição para relembrar detalhes ou então de que o processo está parado ou que ele se tornou sexagenário e o seu processo agora haverá de ter uma preferência de acordo com os termos da lei. Enfim, o que nós vamos perceber é que paralelo ao processo judicial, pode ser provocado essa comunicação pelo próprio indivíduo que se sinta prejudicado de alguma forma e aí ele poderá se comunicar diretamente com o magistrado da causa sem que isso venha se misturar ou confundir com o processo judicial. Nesse contexto, o indivíduo poderá perfeitamente dirigir a sua petição escrita sem nenhuma formalidade e sem nenhum custo ao órgão judiciário e vai gerar um procedimento administrativo e nesse procedimento administrativo ele vai ter direito de resposta. Essa é a grande importância desse instituto. O direito de resposta poderá inclusive antes mesmo da resposta fazer com que ele já venha a oferir o seu benefício seja de celeridade seja até mesmo de ajuste ou de chamar um processo a ordem mesmo que ele não seja advogado. E nós vamos perceber que por vezes esses pedidos são e muito bem recebidos e atendidos pelo poder judiciário. Eu mesma fiz o implemento do meu primeiro direito de petição quando ainda era estudante e aí necessitando de falar com o presidente de um tribunal porque antes mesmo de formar eu queria muito fazer uma prova de concurso e dirigir o direito de petição ao presidente do tribunal que estava organizando o concurso naquela época e sentia a enorme grata satisfação de ter recebido aquela resposta. Não me recordo bem do que se tratava mas me recordo bem e tenho guardado que recebi o documento daquele presidente do tribunal. Então por fim o que nós precisamos perceber é que a justiça constitucional pode ser realizada com mecanismos que nós já possuímos dentro da nossa própria Constituição Federal. Não há necessidade de uma nova Constituição para tanto. Vamos portanto agora a próxima pergunta. Oi professora meu nome é Pedro Pires eu gostaria de saber qual é a utilidade jurídica da peça protocolizada de um direito de petição e ou a resposta escrita. juridicamente quando nós estamos falando de direito de petição eu já exaltei e realcei mas é realmente muito importante fazermos uma reflexão nesse sentido a peça com o devido protocolo no órgão por si só já se reveste como documento ou prova documental que poderá ser utilizada em futuro processo judicial de contrapartida se esse órgão não responder a esse direito de petição ela por si só já se reveste de um direito constitucional exercido porém não satisfeito nos termos da própria Constituição e aí esse indivíduo poderá buscar inúmeros caminhos no poder judiciário seja de impetrar o mandado de segurança para obrigar que o indivíduo a autoridade que se quedou inerte e venha responder-lhe ou até mesmo de pegar aquela petição e já ir diretamente para os processos propriamente ditos sejam eles de ressarcimento de danos ou de resolução daquele conflito que tentou se resolver administrativamente a resposta concedida também se reveste como documento que pode ser utilizado como prova documental inclusive o direito de petição é muito utilizado para futuras impetrações das garantias constitucionais conforme a teoria das garantias constitucionais quais sejam elas o habeas corpus o habeas dato o mandado de segurança o mandado de injunção e ação popular todas essas garantias tem a exigência de que sejam elas impetradas com provas pré-constituídas o que é isso serão provas documentais que haverão de estar em anexo para fazer com que o poder judiciário possa analisar aquelas peças sem ter que acontecer a dilação probatória então nesse contexto se eu pretendo fazer a impetração de uma garantia constitucional preciso me organizar antes com as devidas provas documentais para me organizar com as devidas provas documentais se eu não as possuo mas preciso comprovar atos de coação ou omissões que caracterizem coação posso provocar as autoridades previamente com o direito de petição então o direito de petição pode ser inclusive um instrumento de enorme utilidade para trazer benefícios pessoais ou até mesmo futuros jurídicos no sentido de produzir provas documentais a serem utilizadas em meios acautelatórios ou provas documentais onde as ações a exemplo das garantias constitucionais fizerem previsão de necessidade de provas pré-constituídas na impossibilidade da dilação probatória vamos só exaltar um minutinho essa questão da dilação probatória essas garantias constitucionais fazem essa exigência tendo em vista que todas elas tutelam os direitos líquidos e certos e se o direito tutelado é o líquido e certo significa dizer que o indivíduo já detém o direito e que não há necessidade de questionar no judiciário a existência do mesmo só que essa liquidez e certeza comumente haverá de ser comprovada em provas e essas provas haverão de ser documentais e nesse sentido se o indivíduo impetrante ora com lesão de direitos precisa fazer uso de ações no judiciário e está sem provas o direito de petição é um excelente mecanismo constitucional de construção da prova documental a ser utilizada como prova pré-constituída pois bem no estudo portanto de hoje do direito de petição nós vamos observar que a justiça constitucional poderá ser realizada pelos indivíduos inclusive desprovidos de advogados e que essa justiça constitucional pode ser realizada com simples peças no poder seja executivo legislativo judiciário ou peças direcionadas ao ministério público ou também direcionadas à administração pública indireta pois bem então agora nós vamos resumir a aula de hoje dentre todas as aulas da semana essa é a de maior utilidade para o indivíduo no estado brasileiro de ter acesso a uma justiça constitucional sem a necessidade de um advogado dirigindo petições aos órgãos da administração pública direta e indireta e dentro dessas petições existir a possibilidade e a esperança de resolver violações sejam de liberdades ou de direitos e de que esse indivíduo possa participar efetivamente da vida política convidamos você portanto para assistir a nossa próxima aula nós iremos discorrer sobre cidadania e ação popular muito obrigada tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti